Gente, prestem atenção aqui, mais um vídeo sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5090, que irá definir o índice de atualização monetária das contas do FGTS. Na apresentação de hoje, eu vou explicar para vocês a composição do valor recebido por um trabalhador a título de FGTS no período de um ano. Na tela do seu dispositivo aparece aqui uma imagem de um recibo de pagamento, um olerite ou contra-cheque, dependendo da sua região, esse nome muda, mas conhecido popularmente como olerite, o recibo de pagamento. E aqui tem toda a composição das verbas recebidas por um trabalhador fictício. Então vejam, aqui abaixo, está vendo, tem o FGTS do mês. Lembrando, pessoal, é uma imagem meramente ilustrativa para a nossa apresentação. Então esse valor aqui, ele é mensal. Todos os meses, se você pegar aí o seu olerite, o seu recibo de pagamento, tem que ter aqui o FGTS que foi descontado pelo seu trabalhador. Esse valor equivale a 8% da sua remuneração e o seu empregador, a empresa, deve depositar lá na sua poupança, na conta vinculada do FGTS. Eu sempre chamo a atenção de vocês, é importante verificar se esse valor aqui está correto, se de fato é o equivalente a 8% da sua remuneração. Pois bem, a fim de que vocês compreendam tudo sobre o FGTS, até o julgamento final dessa importante ação direta de inconstitucionalidade que se encontra no Supremo Tribunal Federal, ainda sem data para o julgamento do mérito, o julgamento final. Não foi definida ainda a nova data para o julgamento final dessa importante ação que, por evidente, é do interesse de milhares de trabalhadores. Aqui nós pegamos um exemplo de um trabalhador que ganha R$ 1.000,00 por mês. A fim de que vocês possam compreender como é feita essa composição lá no final do ano. Então, ele ganha R$ 1.000,00 por mês. No final do ano, ele terá 12 depósitos, faltou um acento aqui, mas dá para compreender. Depósitos de R$ 80,00. Lembram-se, 8% da remuneração. Se a remuneração desse nosso trabalhador aqui é de R$ 1.000,00, logo, o depósito mensal é de 8%, R$ 80,00. Então, no final do ano, ele terá 12 depósitos de R$ 80,00 lá na sua conta do FGTS, o que resulta em um valor de R$ 960,00. Lembrando, esse valor deve ser atualizado monetariamente e mais 3% de juros anuais. Então, 12 depósitos, mais um depósito de R$ 80,00 referente ao décimo terceiro salário, mais R$ 80,00. Nós vamos ter ainda mais um depósito de R$ 27,00 aqui no nosso exemplo. Aí você faz de acordo com a sua remuneração. Aqui é apenas um exemplo. Mais R$ 27,00 referente a um terço de férias. Esses R$ 27,00 é referente a um terço de férias. Portanto, no final do ano, sem os juros, sem atualização monetária e sem os 3%, esse nosso trabalhador teria um subtotal de R$ 1.000,67,00, somente de depósitos efetuados pelo seu empregador, pela sua empresa. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui, nós estamos com mais de 100 vídeos, somente referente a essa ação direta de inconstitucionalidade 5090. Gente, é muito conteúdo, fora os artigos que eu já escrevi sobre essa ação. Então, vejam a quantidade de material que nós temos aqui para te informar totalmente de graça sobre esse importante julgamento. Para produzir 100 vídeos sobre esse tema, nós estudamos com muita profundidade as entranhas, as entrelinhas desse processo. Então, é importante que você compreenda, tim-tim por tim-tim, dessa importante ação que irá beneficiar milhares de trabalhadores. Pega esse valor total e você deve acrescentar aqui mais a atualização monetária, que atualmente é feita pela TR, a taxa referencial, e mais os 3% anuais. 3% anuais, você vai colocar aqui sobre esse valor. E aí sim você vai ter o resultado. Agora, imagina uma pessoa que ganha 5, 6 mil reais, ou até mais, dependendo da profissão do trabalhador, dependendo do tipo de serviço prestado por esse profissional, pode ganhar valores maiores. Some-se a isto a quantidade de tempo que você recebe FGTS. Então, o que está em jogo nessa ação são os depósitos feitos de 1999 para cá, tendo em vista que antes de 1999, os autores da ação entendem que a lei que disciplina que a TR seja o índice de atualização monetária, ela atendia o propósito para o qual foi criada. Lei 8.036 de 1990 e Lei 8.177 de 1991, artigo 13 e 17, respectivamente. Então, até aquele ano, a TR atendia o seu propósito, o seu objetivo para o qual foi criada. Entretanto, de lá para cá, a TR tem ficado abaixo da inflação. A TR sofreu uma defasagem. E, portanto, ao ficar abaixo da inflação, ela causa prejuízo para os trabalhadores. Esse valor aqui, ele vai sendo corruído, vai se deteriorando esse valor aqui. Então, por isso que tem que haver urgentemente a substituição da TR por outro índice mais favorável aos trabalhadores, como, por exemplo, o INPC ou o IPCA, por exemplo, para que esse valor não desapareça da sua conta. Porque, se deixarmos pela TR, esse valor, ele vai perdendo para a inflação e, portanto, ele vai sumir da sua conta. Ele pode até permanecer, em termos numéricos, a mesma coisa. Mas não vai dar para comprar o mesmo produto que você compraria se ele estivesse acompanhando, pelo menos, a inflação. Então, eu quero que vocês compreendam essas informações para entender o quão importante é esse julgamento, o quão importante é essa ação direta de inconstitucionalidade 5090. Nós estamos acompanhando de perto esse julgamento no Supremo Tribunal Federal e, tão logo surjam novas informações, nós as repercutiremos aqui em nosso canal. Por isso que é importante que você esteja inscrito neste canal com o sininho das notificações devidamente ativado a fim de que você seja avisado, tão logo façamos uma nova publicação. Bem como? Deixa o seu joinha, o seu like, essa mãozinha que está abaixo do vídeo. Clica nela para o YouTube entender que, neste canal, nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E, por fim, milhares de trabalhadores precisam saber desse tipo de informação. Por isso, compartilhe este vídeo em suas redes sociais a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. e até a minha próxima publicação. Obrigado.